Opiniões Fortes. O elenco semanal. Boa noite. Seja bem-vindo de novo a mais um programa Opiniões Fortes. Hoje vou analisar com os telespectadores alguns incidentes que tiveram acontecimento na Casa Parlamentar durante a sessão de novembro, sessão esta dedicada especialmente à análise e debate do orçamento de Estado na Generalidade. O primeiro incidente que passou despercebido para muitas pessoas, inclusive para os deputados, tendo o alerta vindo da bancada do CID, tem a ver com a aprovação da ordem do dia desta sessão plenária. De facto, a ordem do dia foi aprovada em clara violação dos regimentos da Assembleia Nacional. Na verdade, para a aprovação da ordem do dia na Casa Parlamentar, é exigido um mínimo de 37 deputados como quórum deliberativo e validade das decisões. Na verdade, a ordem do dia desta sessão plenária de novembro fora votado por 36 deputados, o que não coloca em causa o quórum de funcionamento da Assembleia, mas coloca, de facto, em causa o quórum deliberativo desta mesma Assembleia. Tal facto, apesar de não ter sido muito propalado, reveste-se de uma gravidade, trata-se de um incidente passível de nulidade do ato. Iremos ver como é que as próximas etapas se desenvolvem, quais são as consequências, mas, no entanto, este incidente e o segundo incidente que eu vou comentar, põem em claro que há uma espécie de downgrade institucional da Casa Parlamentar. Os ganhos institucionais e, em termos de desenvolvimento da nossa democracia e da democracia das nossas instituições, estão agora em perigo, pois que a Casa Parlamentar e outras instituições do Estado mostram sinais claros de alguma impreparação dos seus principais atores. O segundo incidente que eu queria analisar e comentar com os caros telespectadores tem a ver com o facto despoletado pelo deputado doutor Rui Semedo, da bancada parlamentar do PICV, quando chamou a atenção da ilegalidade que a Assembleia estava a cometer, pelo simples fato do engenheiro Jorge Santos, presidente da Assembleia Nacional, estar a presidir a sessão de novembro em flagrante violação à Constituição da República. De facto, trata-se de uma violação flagrante do instituído no número 1 do artigo 131 da Constituição da República, que diz claramente de que o presidente da Assembleia Nacional substitui interinamente e de forma automática o presidente da República nos seus impedimentos e nas suas ausências ao exterior. O facto é que o presidente da República, doutor Jorge Carlos Fonseca, avisara previamente ao presidente da Assembleia Nacional, engenheiro Jorge Santos, que iria-se ausentar e logo, em decorrência do artigo 131, número 1 da Constituição da República, este deveria assumir interinamente e de forma automática a presidência da República. Estando por isso, em decorrência dessa substituição interina, impedido de exercer quaisquer outros cargos, maiormente o cargo de presidente da Assembleia Nacional. Por este facto, e posto isto, trata-se e estamos perante uma violação flagrante da Constituição da República. Alguns juristas, eminentes juristas da nossa praça, consideram que tal ato a presidência da sessão de novembro por parte do engenheiro Jorge Santos, padece do vício da incompetência. Incompetência aqui em termos jurídicos. Isto é, ele não era a pessoa indicada e investida de poderes suficientes para presidir a sessão de novembro, uma vez que estava em substituição do presidente da República. Este segundo incidente, aliado ao primeiro incidente que falei, da aprovação da ordem do dia sem quórum deliberativo e outros incidentes que têm vindo a acontecer desde o dia 20 de março de 2016, põe-nos em evidência o tal downgrade institucional de que falamos há pouco. Mas, para além dessa questão jurídica de violação flagrante da Constituição da República por parte do engenheiro Jorge Santos e, para além das questões políticas que se podem a sacar das consequências imprevistas de tais incidentes, nomeadamente a nulidade do ato ou mesmo o pedido da sua nulidade, há uma outra dimensão que importa analisar e que aqui deve nos preocuparmos a todos em maior grau, que tem a ver com a imagem e a credibilidade das nossas instituições, bem como a imagem e a credibilidade e o bom nome de Cabo Verde. Estes incidentes vêm claramente em contramão ou em contraciclo a necessidade da consolidação da nossa jovem democracia, ao reforço da imagem das nossas instituições e ao reforço da credibilidade de Cabo Verde no mundo fora. Basta vermos a difusão mediática que este segundo incidente teve não só a nível nacional, mas também a nível internacional, tendo sido notícia nas principais cadeias televisivas da lusofonia, falo aqui da RTP e de outros canais dos Palopes, e isto vem claramente reduzir a nossa imagem, a nossa credibilidade e o comportamento desses atores políticos tem sido um verdadeiro risco reputacional para o país e para as suas instituições. No entanto, há uma dimensão última que eu gostaria de analisar, que tem a ver com o facto do engenheiro Jorge Santos, presidente da Assembleia Nacional, ao ter presidido de forma ilegal e em manifesta violação da Constituição da República a sessão plenária da Assembleia Nacional do mês de novembro, fere de honra e deita por terra a tese bastas vezes defendida pelo Movimento para a Democracia, de pai da Constituição da República e guardião mor dos direitos consagrados em tal carta. De facto, nós não sabemos como é que o MPD, com razão ou sem razão, que vem sempre manifestar que é o pai da Constituição, conseguiu defender tal violação na Assembleia da República e não se demarcou claramente desta ilegalidade. Por isto e por este facto, também fica ferida a honra do Movimento para a Democracia neste particular. esteve bem e andou bem o PAICV numa posição construtiva ao trazer a questão, ao suscitar a questão e ao demarcar claramente desta violação, aguardando serenamente as consequências nos próximos tempos que passam obviamente não só por uma análise aprofundada da aprovação da ordem do dia e da presidência do ato, mas também passa por uma eventual análise final por parte do senhor presidente da república que aguardámos com serenidade. Eram estas as questões que queria analisar convosco hoje. Desejo-vos a todos uma boa noite na continuação da Tiver e estarei convosco cá na próxima segunda-feira se Deus quiser. Muito boa noite. Opiniões fortes As opiniões fazem-se na Tiver e as 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri